Pelo Senhor, passamos sim, o exército poderoso é, o adoro a feira vista em toda a terra. Vamos cantar o canto da vitória, glória a Deus, vencemos a batalha, toda a água é a nós que lhes esperar. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Pelo Messias, passamos sim, o exército poderoso é, o adoro a feira vista em toda a terra. Vamos cantar o canto da vitória, glória a Deus, vencemos a batalha, toda a água é a nós que lhes esperar. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Pelo Messias, passamos sim, a chave da vitória, glória a Deus, vencemos a batalha, toda a água é a nós que lhes esperar. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Amém. 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 Obrigado.